Bom, hoje eu vou dar um exemplo de como fazer a sua empresa crescer, tá? Primeiro, você tem que entender que descarte. Descarte é o lado da moeda, o contrário da moeda, tá? Da melhoria. Ou seja, você tem que descartar algumas coisas que você anda fazendo. Eu costumo descartar o que não está tendo resultado. Para melhorar o seu serviço. Para você sobrar mais energia, para você melhorar naquilo que te dá realmente o resultado, tá? O segundo critério é analisar seus pontos fracos e seus pontos fortes. Individualmente, como ser humano, eu tento me posicionar onde meu ponto forte vai me fazer gerar dinheiro. E meu ponto fraco eu nem me esforço para tentar melhorar, tá? Eu tento ficar melhor do que eu já faço muito bem. Tem até um ditado que fala assim que pontos fracos são universais. Os fortes são individuais. Com relação à concorrência, já é o contrário. Você analisa o ponto fraco e bate aonde ele é ruim. Onde ele não está fazendo corretamente. Lembre-se, não tente bater de frente com o ponto forte do seu concorrente. Porque, ó, vai gerar atrito. E atrito a pedra geralmente não desliza, né? É mais fácil passar a vaselina e ir pelo caminho mais fácil. Ou seja, atacar o franco. Aonde ele é fraco. E terceiro, tá? Terceirizar serviços de apoio. Vou dar um exemplo. Você tem uma pizzaria e aí você empacota a pizza, faz a pizza e ainda fica com o serviço de entrega. E você já começou a perceber que esse serviço de entrega só dá amolação, às vezes demora. Você não trabalha bem com a logística. Até porque você não tem tempo. Você vende uma pizza maravilhosa, né? Você faz um ingrediente fenomenal lá na pizza. Lá é uma das melhores pizzas da região. Mas o serviço de entrega fica a desejar. Então, o meu conselho é terceirizar esse serviço para uma outra pessoa que faça melhor. Às vezes tem alguém na cidade que faz uma logística melhor. Ou que pode criar uma empresa onde que uma pessoa seja só focada em entregar. E às vezes até reduz o custo para você disso. Minha dica é, fique esperto, faça sua empresa crescer. Essas são três maneiras que eu encontrei de fazer uma empresa crescer. Use-as também. Clique em gostei e indique esse vídeo para mim. Muito obrigado.